Tá bom Oi pessoal, eu vou jogar o vídeo de hoje Pra acompanhar os vídeos de um perigo Ai meu Deus, não sei muito o que eu vou fazer Tá É, não é, foi hoje Eu não sei muito Olha, olha lá, olha lá Um cara E sempre dá razão É, cara Me está Eita Eita Nois, já bateu o sinal Eita, nois O louco pessoal Não adianta vocês falar, um é A, dois é B, três é C, não vai bater Da escola Napoleão Maia Tá ligado Tá ligado gente Tá ligado Deixa vocês conhecem Mais um, mas Deu vídeo aqui no canal Ah, não Só não, não é? Não tem um minuto peito Seja conhece no canal Faz bom vídeo, não é? Não, não é? Não, não é? Não é, não é? Não é, não é? Então caso não vai seguir Deixa o like Embora Ajuda muito o canal Então, se bora ir pro vídeo, ó Agora eu chego aqui pra ver o rostinho, ó Tá ligado Vou até mostrar aqui, vocês viram? Deixa o like Se inscreve no canal, ó É que não tem nada, porque demais, né? Não sei O pessoal já viu eu fazendo vídeo aqui no canal, no Youtube Pra que eu siga o vídeo Siga o seu vídeo Siga o seu vídeo Amor E compartilhe esse vídeo Comenta aqui, tá? Amor